muito bem meus amigos estamos aqui de volta aí andar na parada mas já começou aqui o jogo olha o pelado aí muito bem galera, grande abraço a todos vocês aí olha de segunda a sexta aqui na Espaço MFM baixa o aplicativo da Espaço MFM vai lá no Play Store, baixa lá Espaço MFM e você curte toda a nossa programação 24 horas lá você tem das 0h até 6h da manhã você tem o programa Insônia Diego Soares, aliás Marcos Vinicius é que apresenta o programa aí depois tem o programa das 4 horas falando gospel depois tem o Conectados com Cristo aí tem o programa Flashback comigo mesmo, a Silvio Araújo aí depois tem o Café com Cristo a voz do grande Diego Soares depois vem aí o Mistura Fina com a Bia Ibsen é ela que apresenta o programa, olha a voz simpática aí do rádio aqui da nossa Espaço MFM aí depois vem o Pop Show em seguida tem o programa Médio em Brasil também com a grande Bia Ibsen aí vem o esporte, às 13h comigo mesmo, a Silvio Araújo uma hora de programa, mas é muito esporte eu quero mandar aqui um grande abraço ao Ivaldo Silva lá no bairro de Fátima ao Zé Grandão e o Santana lá no Santo Antônio ao Luiz Carlos lá na Vila Luizão quero mandar um grande abraço ao Francisco José lá na Vila Sarney ao Jamil Dabreu na Matinha ao Coladomi lá no bairro do Coroado ao grande José Carlos lá no Monte Castelo ele, o grande Gaspar lá no Monte Castelo ao Francisco Arocho e o Birino lá na Madre Deus ao meu amigo Serpa lá no bairro do Olho d'Água tem também ao grande Eduardo lá no Olho d'Água ah o Eduardo ontem jogou na zaga lá do time do veterano grande abraço ao Eduardo aí é um dos diretores lá do time da Desportiva lá do Olho d'Água meu amigo Luiz Carlos Luiz Carlos também esse é um dos grandes presidentes aí do aqui do futebol amador inclusive e terminou, olha galera, terminou terminou o jogo eu quero agradecer a todos vocês aí obrigado pela grande audície de vocês tá? muito obrigado por vocês estarem participando aqui com a gente estar comigo e mais uma final de campeonato e eu realmente desejo a todos vocês aí uma boa tarde a gente fica por aqui a gente vai encerrando já o nosso jogo deu um a um, né o time do Beira Mar empatou o time do Beira Mar empatou aí com a equipe do 19, né e é isso aí galera e a gente machucando por aqui então finalizar aqui o nosso trabalho destaque, cabeça brega aqui 3x3 aqui tem que dar dois jogos aí a gente então tá já chegando aqui ao nosso grande campeonato olha olha quem tá aí a nossa sala de imprensa é aqui é a sala de imprensa tem que visitar aqui o o presidente se eu não visitar ele tá certo deixa eu aproveitar aqui é deixa eu ver aqui meu nome vou adormir o coelho tchau estamos dando uma grande lembrança aqui Francisco mais uma rodada e tá tudo tranquilo no campeonato e daqui pra frente a próxima rodada aí olha mais uma rodada com sucesso certo esse campeonato tá tá muito bom o nível vai para os jogos e nós vamos no próximo domingo a gente ter só um jeito em Olimpíada Cidade Olímpica e Oax então na expectativa de continuidade a gente estamos aí com bons jogos com o campeonato de nível bem elevado vai ser só um jogo só um jogo só um jogo e aí como é que tá assim já se preparando pra essa final aí já vai se aproximar já a fase decisiva ou ainda não ainda tem muitos jogos ainda não agora que nós estamos completando o segundo jogo cada time completando o segundo jogo aí vamos agora começar a terceira fase a terceira rodada e cada time vai ter seis jogos então ainda tava um pouquinho longe ainda tá bom obrigado uma boa sorte pra você ao Valdomiro Coelho coelho te manda um grande abraço aí Valdomiro Coelho Arlan Brandão Valdomiro Coelho aqui ele tava dando um abraço pra ti Arlan da Brandão aí um abraço Valdomiro meu amigo aí bom e assim chegamos ao final de mais uma edição da nossa jornada esportiva ficando por aqui desejo a todos vocês aí uma boa tarde que estaremos juntos a próxima semana com mais uma edição do esporte olha tem nessa semana das 13 às 14 horas resenha esportiva um grande abraço boa tarde a todos